Salve, salve rapaziada do canal Natureza e Pesca, eu me chamo Ayrton Senna e sejam todos muito, muito bem-vindos a esse canal. Eita, tozinho, a gente tá cansada né meu bebê. Pra quem não conhece, essa é a abelinha, uma rotivalha obesa, essa é a vanila, tem o mesmo nome das orquídeas baunilhas e esse é o patrão. Hoje a gente vai tá fazendo acompanhamento aqui da floração, das florações tanto das encíclidas quanto dos catacetos. Nossa, eu já dei uma espiada nesse aqui, então eu sei que a haste floral dele acabou quebrando. Eu não lembro bem onde foi que tava, mas tinha uma haste aqui bem próxima daquela vanila ali ó, que eu filmei e tal, e a gente ficou de acompanhar. Essa haste ela acabou quebrando, eu vi que quebrou, mas também eu vi que já tem um outro cataceto aqui. Com essa floração magnífica, é muito bonito pessoal essa flor. Deixa eu focar um pouco aqui, porque o pessoal gosta que eu filmei bem. Ó. Aqui ainda tá bem bebezinho ainda. Falta um pouco ainda pra ela eclodir aí. Aqui mais esse também pessoal, esse aqui já tá um pouquinho mais evoluído. Lindo, né pessoal? Mas ela vai crescer bastante ainda, essa florzinha ela fica um pouquinho maior. Ela fica abertinha como se fosse uma planta carnívora. E é bem bonita, cataceto terrestre. Vamos fazer um acompanhamento aqui pra ver se a gente consegue encontrar as fatleias e as encíclidas. É isso aí pessoal. Quem acompanhou essa floração aqui tava top. Essa aqui eu acho que foi da amarela, se eu não tiver enganado. E muito bonita mesmo. E ó o que deixou pra gente aqui. Um presentinho. É a segunda cápsula que eu tô vendo esse ano. E pra mim é novidade. Só vi apenas duas. Muito bonita mesmo. Lindinha a cápsula dela. E os dois pés que eu vi só tinham uma cápsula. Não sei se ela não germina mais de uma. Mas eu tenho que aprender a fazer a polinização aí. Eu até vi o vídeo do João. Apaixonado pela natureza. Super recomendo o canal dele aí. Super recomendo mesmo. Tanto dele quanto da Ravena Trevini. Que faz vídeo no Habitat assim. Flores de Elis. Tem um outro também, outro canal. Marra Orquidofilia, se eu não tiver enganado. Eu vou pegar aqui. Vou deixar aqui pra vocês dar uma olhada. Aqui é o Habitat de bastante Catleia. Esse Epidendro aqui também tem muito. Aí na ponta ele põe os Cakes. Se eu não tiver enganado. Acho que assim eu não te falo. Esse é um Cakezinho dele. Aí que já tá a mudinha pronta. Muito fofo. Agora vamos ver se a gente encontra as 4x10. Então. Muita gente sugeriu aí que eu estivesse fazendo a polinização e tal. E eu vi o vídeo lá do Apaixonado pela Natureza. Ele ensinou lá. Fez o vídeo. Deu pra entender. Mas eu não tive tempo de praticar. Não tive tempo de pegar uma flor pra estar visualizando como ela é por dentro e tal. Ver o local certinho de fazer a polinização. Mas assim que eu tiver um tempinho. Talvez pra essa florada desse ano eu não vou conseguir. Mas pro ano que vem. Deus abençoe que sim. Porque a florada das Catleias já tá passando. Ó. Essa daqui não deixou nada. Essa foi aquela lindona que a gente viu. Com a haste bem grande. Cheia de... Acho que tinha 11 flores. Se eu não estiver enganado. Aqui tem mais um Cataceto. Daqui tá muito saudável. Muito saudável mesmo. Olha a cor dessa folha. O tamanho. Porém. Não me parece ter floração. Olha aí. Que saúde pessoal. Olha quantos bulbos. Olha o tamanho dessa folha de Cataceto. Linda. Vamos ver a floração das Enciclas ali. Bom pessoal. Eu tô querendo. E pegar a floração das Enciclas. No ninho das Enciclas lá. Que tem muita Encicla mesmo. Aqui tem algumas que eu achei assim por acaso. Mas não é o local apropriado delas. Ali tem uma Catleia perdida ali dentro. Daqui a pouco eu volto quando eu achar as Enciclas. Tô achando a Encicla aqui. Senti um cheiro doce, doce, doce. Falei. Tem Catleia por aqui. E olha o que eu achei. Perfume muito gostoso. Essa já tá um pouco surrada do tempo. Comida um pouco de inseto. Mas ainda assim a planta em si. Ela é muito bonita. Que lindeza. Bom pessoal. Aqui tem aquela baunilha. Que ela é diferente. Tá vendo mais uma linda floração aqui. E essas raízes exuberantes aqui. Desse cakezinho de epidêndro. Mas o foco aqui é essa. Tá vindo mais uma floraçãozinha aqui linda. E uma coisa que me chamou a atenção. A flor caiu. Aqui na ponta. Vou tentar pegar cuidado pra não quebrar. A flor caiu e ficou esse negócio aqui. Eu não sei se isso é um talo. Simplesmente um talo. Ou se é a baia. Se é o feijãozinho que dá a essência de baunilha. Aparentemente. Eu posso estar até enganado. Mas parece a baia. Por quê? Como vocês podem ver. Bem de perto. Tá verdinho. Como se estivesse vivo. Como se estivesse evoluindo. Eu sou leigo no ramo da ruidofilia. Não entendo praticamente de nada. Mas ó. Como vocês podem ver. O lugar que deu a flor. A ponteira caiu. E como vocês podem ver. Esse aqui ele tá verde. Bem bonito mesmo. E esse aqui que deu uma flor. Também. Tá amarelo. Como se fosse morrer. Como se aqui tivesse vingado pra dar a baunilha. E aqui não. Então. Quem conhece. Eu fico no aguardo aí. Isso aqui tá. Tô muito curioso pra saber se realmente é. Eu sei que tem muita gente que entende bastante aí. Então. Eu fico no aguardo de saber. Essa baunilhinha é diferente. Tem bastante. Olha mais uma aqui. Tem bastante por aqui dentro. Para os apaixonados. Pera braçávula. Tá aqui uma linda. Olha só. Que pouquinho lindo. Pessoal. Vegetando aqui em madeira podre. Espetáculo. Muito lindo. Eu gosto muito quando ela fica espetada assim. Parecendo cabelo. Olha. Que beleza. Muito lindo pessoal. Tem esse cacto também. Cabeça de frade. E esse tá feio assim. Diferente. Normalmente esse negócio aqui não fica nessa altura grandão. Isso aqui fica reto com aqui assim. Bem baixinho. Isso aqui tá bem diferente. Tá estranho. Parecendo um cabelão dele. Aqui tem mais uma cactleia linda pessoal. Nossa. Tá bem. Bem grande a muda. Ó. Bem grande o pé inteiro. Epa. E aqui temos essa floração linda. Incrível né pessoal. Bom pessoal. Eu perdi o local da floração das enciclas. Tem muita encicla florida. Não é muita, muita. Tem umas 10 enciclas floridas. E são dessas aqui ó. Só que eu não tô conseguindo encontrar o local. Eu estive lá uma vez só. O pessoal viu. Não é o lugar onde tem muita encicla. Eu vou lá. É. Tô só esperando passar um pouco a chuva. Hoje choveu o dia inteiro. Aí deu uma acalmada agora no final da tarde. Então eu tô fazendo esse vídeozinho pra vocês. Mas lá pra domingo à tarde. Se tiver sol. Aí eu já dou um pulinho lá na. No ninho das enciclas. Que lá pra qualquer lugar que a gente olha tem encicla. E pense em uma floração que tá vindo espetacular pessoal. Tá vindo. Eu acho que o lugar da floração foi aqui mesmo. Foi aqui os pendões. Cadê? Aqui um. Nossa. Nem sonho ainda de abrir. E aqui o outro. É. Foi aqui mesmo pessoal. Ó. Tem umas 10 floridas. Aqui outro. Eles são bem fininhos. Aqui. Tem mais aqui ó. É. Foi aqui mesmo. Tem várias. Tem mais aqui. Mas tá bem longe de abrir. Eu vou levar vocês depois no lugar que tá cheio pessoal. Eu tava aguardando a floração pra filmar. Sim. Se encontrar alguma outra espécie beleza. Mas o foco principal daquele vídeo. Desse vídeo que eu vou fazer. Vai ser as encicla pessoal. Aqui em cima do lugar que deve tá perfumado. Lá deve tá show de bola. Olha mais floração vindo aqui. Espetáculo de floração. Olha o bobo dela como tá saudável. É pessoal. Foi aqui mesmo. E foi aqui. O exato lugar que eu não passei mais. Lá pra frente. Porque como vocês podem ver. É bem fechado. Então fica muito ruim pra mim. Entrar ainda mais que não tem sol e tal. Tá bem chuvoso. Os matos tá tudo molhado. Aí eu não vou entrar aí de novo. Mais uma terceira vez que eu vim aqui. Eu venho com mais tempo. Com facão. Bem afiadinho. Pra poder cortar um pouco dos matos. Tem mais uma torceira imensa de encicla. Então é isso meus queridos. O meu vídeozinho foi esse. Vamos ter rifa pessoal. Vamos ter rifa. Vamos conversar um pouquinho. Enquanto eu volto aqui. Vocês vão poder observar a vegetação. Então vamos ter uma rifa pessoal. Espetacular. Estamos organizando tudo. Assim que o Correio sair da greve. Ou talvez até antes do Correio sair da greve. A gente já tenha. As plantas. São plantas tops. Quem escolheu foi a Ravena Trevinha. E a pessoa entende. Entende muito de planta. Então pode ter certeza. Que as plantas que ela escolheu. Vamos fazer vídeo explicando. Mostrando a planta. Então não se preocupe. Quem quiser participar da rifa. Já comenta aqui embaixo. Eu vi que teve bastante comentário. No outro vídeo. Mas pode ficar à vontade. Pra já comentar nesse aqui também. Quero fazer parte da rifa. Então vai ser um prazer. A rifa é baratinho. É 10 reais a rifa. E é pra gente estar. Colaborando também. Lá pra ajuda da vaquinha e tal. Aí todo o valor arrecadado. Vai ser depositado lá na vaquinha. Pra quem não conhece a vaquinha. Não sabe do que se trata. Pergunta aqui pra gente. Ó. Cheguei agora. Não sei do que se trata essa vaquinha. Explica pra mim aí. Que aí eu vou estar explicando pra vocês. Vou estar mandando um vídeo. Explicando o porquê da vaquinha. Ó pessoal. Que lindeza. Achei mais uma perdida ali dentro. Catleia. Muito linda. Então é isso pessoal. Valeu, falou e tchau, tchau. Tchau, tchau o que? Não tem como ser tchau, tchau com uma coisa dessa não. Olha que maravilha. Aquela que a gente encontrou marrom. Tava um pouco velha. Como vocês viram. Tava bem destruída a folha. Agora olha essa. Olha. Bem novinha. Bem novinha mesmo. Então vocês podem ver que a planta em si é marrom. Porque normalmente as leopolds. Elas são. Como é que eu posso falar? É uma cor vinho. Pintado de. De tipo. É tipo. Aqui é lilás. E é pintado dessas pintinhas vinho. Essa aqui tá bem marrom mesmo. Pintado de vinho. Então é isso pessoal. Esse foi o videozinho de hoje. Vamos terminar com essa beleza. Pera aí patrão. Vai quebrar tudo. Pera aí. Xô. Totó. Então esse foi o videozinho de hoje. Se você gostou. Já deixa o like aí. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Pra tá. Alcançando mais e mais pessoas. E é isso aí. Valeu, falou e. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.